Música Sautei em Berlim, entrei num boutique um vídeo de café bom e manteiga Para mim, o garçom respondeu, não pode ser não Fiquei curioso, fui falar ao patrão Que me recebeu com duas pedras na mão E me disse quatro frases, em alemão Música Música Nery disse, sou doutor em samba, venho de outra nação Tive vontade de comer uns bifes, fiz mais, disse seu Fritz Não te resolvesse não Venho do Brasil, trago um presente pro senhor Esta ganha, esta perde, na voltinha que eu dou Já tinha ganho todos os marcos para mim Quando ouviu o ruído de um zepilim Eu acordei, tinha caído no chão Salsicha a noite, não faz boa digestão Eu tive um sonho em alemão Tive vontade de comer uns bifes, fiz mais, disse seu Fritz Não te resolvesse não Venho do Brasil, trago um presente pro senhor Esta ganha, esta tarde, na voltinha que eu dou Já tinha ganho todos os marcos para mim Quando ouviu o ruído de um zepilim Eu acordei, tinha caído no chão Salsicha a noite, não faz boa digestão Mas saltei em Berlim Entrei num botiquim, vi de café, pão e manteiga Para mim, o garçom respondeu, não pode ser não Fiquei curioso e fui me falar ao patrão Que me recebeu com duas pedras na mão E me disse quatro frases em alemão Estrela o sinal de Chilacifúcia Mere disso, sou tonto em samba Venho de outra nação Reveni house, meu lieber Já, já vou, ao vivo Acredo o sinal de Chilacifúcia